Então, vamos começando a primeira Mishnah do Perek Shlishi, está escrito Então aqui, olha que ensinamento incrível, que mamás a gente tem que estar com esse ensinamento na cabeça, todos os momentos da nossa vida, para a gente, Bezrat Hashem, escapar de qualquer tipo de transgressão, a primeira coisa, Da Meain Bata, saiba de onde você veio, Ulean Ata Oler, e para onde você está indo, Belivnei Miata Tidliten Din Verresbon, e diante de quem você vai prestar as suas contas, Din Verresbon, aqui depois a gente vai entrar num ponto muito importante, sobre Din Eresbon, Meain Bata, da onde você veio, Mitipassur Ha, você veio de uma gota que ia apodrecer, então ele está falando sobre todo o processo de nascimento do ser humano, a gente começa de uma gota, que mais alguns dias, essa gota, ela ia apodrecer, e a gente não teria nascido, com isso, a gente vai Bezrat Hashem, fugir da arrogância, fugir desse traço tão ruim, de se achar que nós somos melhores que as outras pessoas. Ulean Ata Oler, para onde você está indo, Limcom Afar Rimavetola, para um lugar cheio de pó e de vermes, esse é o final de todos os seres humanos, a gente sabe que a gente pode Bezrat Hashem, viver até os 120 anos, mas um dia do pó nós viemos, e para o pó nós vamos voltar também, e com isso a gente já falou numa das Mishnayot aqui, do Perkiavot, que Marbe, Marbe Bassar, Marbe Rimá, quanto mais a gente come carne, mais a gente vai ter os vermes, o que quer dizer? Isso não é literalmente a carne, mas quanto mais a gente se apega ao mundo material, mais depois da morte isso causa sofrimentos, então isso, se a gente lembrar para onde a gente vai, a gente vai para um lugar de pó e de vermes, a gente vai lembrar de se tentar se controlar nos nossos olhos do mundo material, e diante de quem nós vamos futuramente prestar contas, diante do rei dos reis, a Kadosh Baruch Hu. Então, se a gente lembrar isso, a gente, Bezrat Hashem, vai conseguir fugir das Averotas em geral, se a gente lembrar que tudo vai ter uma prestação de contas no final, então muitas vezes, por que a gente acaba fazendo transgressões? Porque a gente não vê a punição, a gente não vê o castigo, não vê as consequências imediatamente, é um dos pontos que a gente falou essa semana, na Parashah, sobre amar e temer a Deus, não é uma coisa fácil, por quê? Porque amar e temer pessoas que a gente tem contato, é mais fácil, todo mundo tem medo do guarda de trânsito, a gente tem medo do coronavírus, a gente tem medo de coisas que a gente sente as consequências imediatamente, mas para transgressões, para ter irat chamayim, irat re, então a gente precisa trabalhar muito a nossa imuná, saber que tudo que a gente faz está sendo guardado para a gente prestar contas no final. Então, primeiro ponto aqui, que o Pirquia Volta já está garantindo para a gente que a vida não termina nesse mundo, isso é uma das bases da Torá, uma das bases de toda a filosofia judaica, de toda a espiritualidade judaica, que a vida não termina nesse mundo, a gente está aqui numa vida passageira, construindo para ter a nossa vida eterna, Bezrat Hashem no Olam Abá, então aqui está explícito que Bezrat Hashem, quando terminar esse mundo, a gente vai prestar contas diante de Hashem, e se a gente tiver méritos para isso, nós vamos ter uma vida eterna. Mas tem aqui um outro ponto, por que ele fala aqui que futuramente nós vamos prestar Din ve Rejbon. Então, Din seria a justiça, e Rejbon literalmente seria as contas. O que quer dizer Din ve Rejbon? Então, normalmente, Din está associado com o ato que você fez e o julgamento imediato que a gente recebe. Mas nem tudo tem um julgamento imediato. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa faz um certo ato, e esse ato pode ficar pendente para ele ser julgado no futuro. Por quê? Uma pessoa que, por exemplo, ela deixa de fazer alguma coisa boa, ela deixa de cumprir alguma mitzvah, e essa pessoa tem um argumento muito bom por que ela não está cumprindo essa mitzvah. Então, vou dar um exemplo clássico, que todo ano acaba acontecendo. Tendo muitas pessoas, os homens em especial, tem uma mitzvah importante da gente no dia de Shavuot, a gente passar a noite estudando o Torá. Então, virar a noite toda, passar a noite estudando, escutando o Shiorim, e muita gente virar para mim e falar assim, olha, eu gostaria muito, mas eu não tenho força para isso, para passar a noite inteira acordada. Então, a Shem fala, tá bom, Deus vai guardar aquela informação e pode ser realmente a pessoa não tem força, tem gente que realmente não aguenta passar a noite inteira acordado. Até que vai chegar um dia que a pessoa vai numa festa e ela vai virar a noite inteira na festa. Então, Deus vai pegar aquelas duas informações e vai juntar, e vai mostrar que, na verdade, não é que a pessoa não aguenta virar a noite para estudar o Torá, ela não se interessa. Ela não quer fazer isso, porque, quando ela quer fazer, ela consegue virar a noite. Então, a gente tem que saber que todos os nossos atos, eles ficam guardados e, muitas vezes, as nossas próprias atitudes, elas acabam sendo contraditórias com os argumentos que a gente acaba usando como desculpas para não fazer o que a gente tem que fazer. Então, Bezrat Hashem, tem que saber que tudo vai ser julgado com todos os detalhes quando a gente for prestar contas diante de Hashem. Então, a gente vai lembrar dessas três coisas para fugir de grandes tropeços. Vamos lembrar da onde a gente veio de uma gota podre, uma gota que, mais um pouquinho, ela poderia apodrecer. Como que você vai ter gavá? Como você vai se achar melhor que os outros? E, às vezes, a gente ainda tem uma gavá de se achar melhor do que o criador do mundo. Quando a gente questiona ele, olha da onde a gente veio, de uma gotinha que, mais um pouquinho, ela já ia apodrecer. Leana Tauler, para onde a gente vai? Para um lugar de pó e de vermes. Lembrar de que os desejos do mundo material não vão levar a gente para nada. Quer dizer, tem um dia que do pó a gente veio, ao pó a gente vai voltar, e nada do mundo material, nenhum dinheiro que a gente acumulou, nenhuma comida que a gente comeu, a gente vai levar para a nossa vida eterna. Então, lembra de não viver baseado só nos teus desejos materiais. E, por último, lembra que tem uma prestação de contas, tudo o que a gente fez, tudo o que a gente não fez, Deus vai olhar cada ato e cada argumentação que a gente deu, cada justificativa, se eram coisas reais ou se, infelizmente, é a força do nosso Yetzir Ará que não quer permitir a gente cumprir a Torá e as mitzvotas. Essa é a primeira Mishnah, fala a segunda Mishnah, Mishnah Beit, Rab Hanina Sgana Kuanimomer. Então, o Rab Hanina, que ele seria como um vice-koen gadol, ele seria um koen, que o koen gadol, ele sempre tinha uma pessoa apontada também para se o koen gadol, ele tivesse qualquer problema de alguma impureza espiritual ou até o falecimento do koen gadol. Então, tem uma pessoa que ele fica como se fosse um vice-koen gadol. Então, o Rab Hanina, ele era um Sgana Kuanim e ele ensina para a gente nós devemos sempre rezar pela paz dos governantes. Paz dos governantes, isso inclui também o país onde a gente vive. Então, a gente tem uma mitzvah de rezar pela paz dos governantes. Então, o Tzadik é aquele que não reza só para ele mesmo, que não se importa só com os seus problemas, aquele que reza também pelos outros, que se importa pelas outras pessoas, que se importa pelo seu país, que se importa pelo seu povo. Então, Besrat Hashem, a gente também tem que rezar pelo país. Aqui no Brasil precisa rezar bastante. Somos Besrat Hashem de muita reza, porque a situação aqui não está fácil. Sheil Malemora, porque se não for o temor que as pessoas têm dos governantes, quer dizer, dos governantes, da polícia, se não fosse pelo temor que as pessoas têm dos governantes, uma pessoa ia simplesmente engolir a outra viva. Olha que impressionante o quanto, se não fosse realmente o medo, e a gente vê o que acontece, por exemplo, numa época que tem uma guerra, numa época que tem um apagão, quadruplica o número de roubos, quadruplica o número de crimes, por quê? Porque a pessoa tem menos medo que a polícia vai pegar ela. Então, a gente vê que muitas pessoas, infelizmente, elas não fazem mal para os outros, não porque são boas pessoas, porque tem medo, tem medo da polícia, tem medo de ir para a prisão. Então, a gente tem que rezar pela shalom dos governantes, para rezar pelo nosso país, para que as pessoas não vão engolir umas às outras. outras. Agora, aqui, os nossos sábios, eles fazem uma pergunta impressionante. Essa linguagem do Pirkei Avot é uma linguagem muito, muito forte. Está falando que uma pessoa ia engolir a outra viva. Por que que é essa expressão? Fala que uma pessoa vai matar a outra, uma pessoa vai passar por cima da outra, mas o que significa engolir uma pessoa viva? Olha que coisa impressionante. Para engolir alguém vivo, você vai ter que engolir alguém, escutando a pessoa gritando e pedindo por misericórdia. Aqui é uma expressão muito forte que o Pirkei Avot está falando para a gente, que se não fosse pelo temor dos governantes, as pessoas iam se engolir vivas. Significa que o ser humano, infelizmente, ele pode chegar num nível tão baixo, mas tão baixo que ele já não tem mais misericórdia, ele não consegue mais enxergar as outras pessoas. O ser humano, ele pode virar um ser tão egoísta que ele não consegue mais ver e não consegue mais escutar as outras pessoas. Então, por isso, é tão importante a gente também rezar pelo lugar onde a gente vive. E aqui, o Bar Ternura, ele fala que as pessoas vão se comportar como os peixes do mar, quer dizer, os peixes, eles se engolem vivos. E um dos ensinamentos que a gente tem de livros, de conselheiros do Hitler e Marchemot, isso que ele queria para o mundo, ele queria trazer de volta para o mundo a lei da selva, a lei do mais forte, os mais fortes vão engolir os que são mais fracos. Então, isso era a cabeça doentia dele e a gente vê que está explícito aqui, se não tem o medo dos governos, das autoridades, as pessoas, elas chegariam nesse nível de uma engolir a outra, mesmo que a pessoa está viva e está implorando pela misericórdia. Rabi Hanania Ben Tardion, o Mer, e o Rabi Hanania Ben Tardion, ele ensina para a gente, Shnaim Sheyoshvim Ve'en B'nei Hem de Vrei Torá, Arei Zem Moshav Leitzim. Olha que impressionante esse ensinamento, duas pessoas que estão sentadas e não estão conversando de Torá, Arei Zem Moshav Leitzim é considerado como uma reunião de palhaços. Por quê? Porque o natural, qual que é o natural da coisa? Quando Baruch Hashem, a gente consegue sentar e falar de Torá, então os assuntos que vão vir, vão vir assuntos bonitos, vão vir ideias importantes para a nossa vida, a gente pode estar trazendo espiritualidade para a mesa, a gente está só trazendo coisas boas. Mas num lugar onde as conversas não são conversas de Torá, então com certeza vamos acabar falando Lachonará, vamos acabar falando coisas vãs, vamos acabar falando coisas que a gente não precisa falar. Então a verdade é que a gente já trouxe esse conceito algumas vezes, mas é sempre importante lembrar que no mundo material a gente tem Halavi e Basari, tem a carne, tem o leite e tem o Parve, tem coisa que não é nem carne nem leite. e a gente poderia pensar que no espiritual também tem coisas que são mitzvah, tem coisas que são haverá, que são transgressões e tem coisas que são Parve no meio. Olha o que a gente aprende daqui, não tem nada que é Parve, ou você está fazendo uma mitzvah ou automaticamente isso é uma transgressão. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque se a gente começar a ter conversas e conversas vazias, isso vai se comparar com Moshav Leitzim, uma reunião de palhaços e vai acabar caindo em Lachonará, vai acabar caindo inclusive em muitas averotas. Então, sempre que possível é importante a gente tentar se esforçar para que as conversas sempre elas tenham, elas estejam em alto nível, sempre falar sobre coisas grandes e nunca falar sobre coisas pequenas. Então, é interessante ter um ditado, um ditado muito forte, mas a gente tem que tentar seguir isso, que pessoas grandes falam sobre ideais, sobre objetivos, pessoas médias falam sobre coisas e pessoas pequenas falam sobre pessoas. Então, quer dizer, o quanto a gente tem que fugir de falar sobre pessoas, de ficar apontando o defeito dos outros. Então, Bezrat Hashem, que a gente sempre possa estar falando palavras de Torá. Então, duas pessoas que se sentam e entre elas não tem palavras de Torá, é considerado uma reunião de palhaços, como está dito no Pilim, o Bemoshav Letzim Ló Yashav. O David Amélech, ele fala que a gente não deve se sentar nessa reunião de palhaços. Isso é uma das leis que o Rafetz Haim, ele chama muita atenção para a gente. Ele fala, se você vê pessoas sentadas falando Lachonará, não vai para lá, porque se você for, você vai acabar ficando lá, se você ficar, você vai acabar sentando, e se você sentar, você vai acabar falando Lachonará também. Quer dizer, a gente tem que saber muito bem com as pessoas que a gente vai andar, que tipo de pessoas que vão ser as nossas influências, a gente tem que escolher sempre pessoas que vão levantar a gente para cima, que a gente vai poder sentar, falar de coisas espirituais, e não Deus me livre se sentar para fazer Lachonará dos outros. Aval Shnaim Cheyoshvim Beyej Benerhem Divrei Torá, mais duas pessoas que se sentam, e entre elas tem palavras de Torá, Shrinash Ruya Benerhem, a presença de Deus, ela está imersa entre essas pessoas, Shenemar, como está escrito no profeta Malachi, Asnidberu Irei Hashem Ishel Re'eu, então vão falar as pessoas, a pessoa com o seu companheiro, Vaiak Sheva Shem Vaish Ma, e Deus ele vai escutar, e ele vai ouvir o que eles estão falando, Vaikatev Sefer Zikaron Lefaná, Leirei Hashem Oleh Shvei Shemó, e vai ser escrito um livro de lembranças diante daqueles que temem Hashem e aqueles que respeitam o seu nome, então olha que incrível, cada vez que a gente senta com uma outra pessoa, e as nossas conversas são em alto nível, a gente fala de Torá, a gente fala de ideais, a gente fala de construção espiritual, a presença de Deus repousa no meio das pessoas, então quanto é importante a gente cuidar das nossas palavras, a gente está Baruch Hashem, chegando já no final do ano, já vão entrar, já já, no último mês do ano, no mês de Elul, o mês de crescimento, o mês de Tchuvá, para depois se preparar para Eroshaná Yom Kippur, Yom Kippur, a gente faz o nosso Vidui, o Vidui é, a gente faz a confissão das nossas transgressões, se a gente prestar atenção no texto do Vidui, 25% das coisas que a gente confessa para Hashem, dos nossos erros, são relacionados com o mau uso da nossa fala, olha que incrível, 25%, um quarto de todos os erros que a gente tem que confessar eles diante de Hashem, tem a ver com o mau uso da fala, então olha quanta coisa a gente pode evitar tropeçar na vida, se a gente tem um cuidado maior com as coisas que a gente fala, então se a gente está ocupado em falar Torá, a gente não precisa se preocupar, que não vai ter nenhum tropeço e não vamos fazer nenhuma transgressão todo o tempo que a gente está ocupado com as palavras de Hashem. Enli Eilash Daqui a gente aprende que duas pessoas que estão estudando Torá, a presença de Deus está com elas. Minayn Shafilu Errat Sheyosh Veosek Batorá Sheyosh Baruhu Kovea Lossahar Da onde a gente aprende que mesmo uma pessoa que está sozinha em casa e ela se senta para estudar Torá, aqui olha só, o estudo da Torá não está escrito Sheyosh Lillmod Batorá Ele tem a Torá sempre usa uma expressão Sheyosh Veosek Batorá e a expressão que a gente usa também La Asok Benivrei Torá para a gente se ocupar das palavras de Torá então o que quer dizer La Asok Essek é business é fazer negócios então Hashem ele só quer da gente que a gente tenha uma dedicação para Torá com a mesma vontade que a gente tem para os nossos negócios para os negócios não precisa ensinar ninguém a ter vontade todo mundo quer ganhar dinheiro todo mundo quer ter sucesso a pessoa para os negócios dele se precisar para uma venda grande a pessoa vai virar à noite a pessoa vai acordar cedo de manhã se isso vai trazer para ela um lucro grande Hashem falou não precisa que a Torá seja mais que seja a Levai que seja igual pelo menos que a gente estude Torá com a mesma vontade com o mesmo esforço que a gente faz para ganhar dinheiro para trabalhar na nossa profissão então a pessoa aqui ela sozinha se senta para estudar a Torá mas de novo não como um livro mas como um estudo para a nossa alma então Hashem ele guarda para ela fixa para ela uma recompensa então está escrito então aquele que se senta sozinho e fica calado quer dizer se refletindo sobre a Torá então ele vai receber uma grande recompensa então um detalhe muito interessante está escrito que a recompensa que Deus manda para o mundo ela é constante então significa que ela é dividida entre todas as pessoas que estão estudando Torá se poucas pessoas estão estudando aqueles que estão estudando eles ganham a recompensa de todo mundo então Bezrat Hashem a gente tem que estar o tempo inteiro tentando sempre aprender mais estudar mais assistir mais uma aula o quanto a gente pudesse esforçar no estudo da Torá isso a Hashem ele já avisou tem uma recompensa garantida tanto no mundo material quanto no mundo espiritual no Lamabá no mundo material na verdade não é que é pagamento da recompensa mas Hashem vai ajudar a gente a ter sucesso na vida quanto mais a pessoa a gente vai ver uma Mishnah que fala sobre isso quanto mais a pessoa se dedicar para o espiritual Hashem vai ajudar que as coisas materiais elas caminhem sozinhas quanto mais a pessoa vai se dedicar para o mundo material Hashem vai deixar ela nas mãos do mundo material e não vai ajudar ela a ter sucesso então Bezrat Hashem tentar o máximo possível a gente se dedicar para a Torá se for no Shiur se for sozinho lendo um livro escutando uma aula a gente hoje em dia Baruch Hashem não tem quase mais desculpas porque hoje em dia o dia inteiro tem aulas tem Shiurim tem vídeos não falta material para a gente poder se dedicar para se aprofundar e aprender cada vez mais Torá e eu Baruch Hashem desde a pandemia estou dando tanta aula eu tenho certeza que eu estou aprendendo como nunca aprendi na vida Baruch Hashem terceira Mishná Mishná Gimel fala o seguinte é Rabi Shimon Omer o Rabi Shimon ele ensina Shloshashah olha que impressionante três pessoas que comeram que comeram sobre uma sobre uma mesa velou amru alav de reitorá e que não mencionaram nenhuma palavra de Torá essas pessoas estão lá comendo aproveitando o material e se levantam da mesa sem terem pronunciado uma única palavra de Torá eles são considerados eles são considerados como se eles comeram aqui a tradução literal seria sacrifícios de morte mas aqui é em relação a avô da Zará é como se eles estivessem comendo sacrifícios que foram feitos para as idolatrias shenemar como está escrito no profeta Yeshayal porque todas as mesas estão cheias que é a linguagem que ele usa de vômito asqueroso blimakom quando Deus não está presente quer dizer como se a gente estivesse fazendo idolatria você está comendo para se servir você não está comendo para estar conectado com Hashem para crescer espiritualmente você está comendo só para se servir é como se você estivesse fazendo sacrifícios de idolatria e comendo desse sacrifício mais três pessoas que estão comendo numa mesa e eles falam na mesa de vreitorá é como se eles estivessem comendo na mesa junto com Hashem como se nós fôssemos convidados na mesa de Hashem como está escrito no profeta e ele disse para mim essa é a mesa que está diante de Hashem olha que impressionante que diferença que pode fazer na nossa vida todo dia a gente senta pelo menos duas três vezes por dia para comer na mesa olha que importante a gente falar palavras de Torá então uma vez escutei uma explicação maravilhosa a gente falou sobre isso em Pesach mas vale a pena a gente relembrar quando uma pessoa ele senta na mesa e ele fala palavras de Torá a comida ela absorve todas as palavras que são faladas isso é um dos motivos que durante o ceder de Pesach a gente tem por exemplo um dos passos do ceder de Pesach é o Maguid a parte mais longa da Gadá a gente reconta todos os milagres que aconteceram toda a história da saída do Egito a gente fica pelo menos duas horas relembrando tudo o que aconteceu no Egito e trazendo louvores para a Shem mas tem um detalhe interessante quando a gente vai começar o Maguid a gente enche o nosso segundo copo de vinho dos Arbacossó aqueles quatro copos que a gente vai tomar na noite e aquele copo ele fica na nossa frente durante o Maguid inteiro quando a gente vai tomar esse copo quando a gente terminou o Maguid a gente vai beber desse vinho duas horas depois então para que a gente encheu esse vinho agora antes de pronunciar o Maguid então a resposta uma das respostas é que quando você está lendo o Maguid diante do vinho aquele vinho que a gente vai tomar depois ele absorveu tudo o que a gente está falando na mesa todas as palavras de Torá que foram pronunciadas a comida ela está absorvendo tudo isso e quando a gente comer então toda essa essa aqui do chá vai voltar para dentro da gente então é muito importante sempre que a gente vai sentar na mesa a gente Bezrat Hashem a gente ter alguma coisa pronta para poder falar na mesa alguma coisa curtinha então olha que impressionante uma vez na Eshivá que eu estudava tinha um Rav e esse Rav ele ficava especificamente para ajudar os alunos de Eshivá que queriam receber alguma alguma coisa de crescimento na vida deles ele ajudava a aconselhar que tipo de crescimentos que tipo de áreas que a gente precisa se trabalhar na vida e uma vez um irmão foi conversar com esse Rav eu queria fazer alguma coisa muito importante da pessoa com o próximo o que eu posso fazer o que ele achou que o Rav vai responder olha começa a fazer mais bondade começa a fazer mais coisa pelas pessoas não olha a resposta do Rav se você quer fazer alguma coisa todo dia prepara uma coisa bonita para falar na mesa para poder ter um Vartorah bonito na mesa todos os dias de manhã prepara dois três minutinhos alguma coisa bonita que você pode falar na mesa não tem Benadam Le Haverol maior do que esse não tem preocupação com o próximo maior do que você realmente preparar uma coisa bonita para a pessoa todo mundo escutar na mesa de manhã fora essa grande mitzvah que a gente está fazendo de falar palavras de Torá na nossa mesa aqui um outro ponto também que é muito importante nessa Mishnah vamos prestar atenção nesse passuk que ele está trazendo aqueles que falam palavras de Torá na mesa é como se eles tivessem comido na mesa de Hashem e ele traz um passuk em ele traz só um pedacinho do passuk eu vou ler o passuk inteiro está escrito a misbeah et shalosh amot gova o misbeah o misbeah é o altar de sacrifícios ele é feito de madeira e ele tem três amot de altura quer dizer ele tem amot é uma medida da Torá que ela é aproximadamente 50 centímetros então ele vai ter três amot de altura veorco shtaim amot e o comprimento do misbeah do altar vai ser de dois amot e ele tem que ter quatro cantos esse altar veorco vekiroissav et e o comprimento dele e as suas paredes devem ser feitas de madeira vai da berelai e Deus falou pra mim zeashulhan asherlifne Hashem essa é a mesa que está diante de Hashem então o Talmud no tratado de Brahot faz uma pergunta aqui esse passuk ele é sem pena em cabeça o passuk começou a falar do altar e terminou falando da shulhan o que é a shulhan a priori aqui está falando da shulhan que era um dos utensílios de serviço do Beit HaMikdash tinha uma shulhan de ouro uma mesa de ouro com várias prateleiras onde era todo o Erev Shabbat eram colocados pães frescos eram doze lehem mapanim e esses pães são como uma oferenda que está sendo feita pra Shem no Shabbat seguinte esses pães eram trocados por um pão que acabou de ser feito e eles eram consumidos pelos kuanim como eles têm uma kedushah uma santidade muito grande só os kuanim podem ter proveito desse pão então aqui a priori o que o passuk está falando da shulhan do Beit HaMikdash mas por que que começou falando do altar de sacrifício e terminou falando sobre a shulhan então o Talmud fala que Deus está ensinando pra gente todo o momento que existia o Beit HaMikdash então o Misbeach pra que que serve o altar de sacrifícios pra Kaparavonot todas as transgressões que a pessoa fazia que individualmente a pessoa fazia ou o povo judeu como uma comunidade então a forma de expiação dos erros de limpeza era através dos korbanot quando a pessoa oferecia um korban então isso era considerado uma limpeza espiritual do erro que ela cometeu então olha o que que o Talmud fala enquanto existiu o Beit HaMikdash então quem traz expiação pros nossos erros era o Misbeach é o altar dos sacrifícios mas quando for destruído o Beit HaMikdash o que vai trazer expiação vai ser a shulhan então aqui a grande pergunta é se a gente está falando que não vai ter o altar a shulhan também não tem porque só tem o serviço do Beit HaMikdash quando o Beit HaMikdash está de pé se não tem o Beit HaMikdash não tem o Misbeach e não tem a shulhan também então como que está falando que quando não tem o Misbeach a shulhan vai trazer expiação então olha que incrível aqui não se trata da shulhan do Beit HaMikdash aqui se trata da shulhan da nossa casa a nossa mesa de casa pode trazer a limpeza espiritual no mesmo nível que antigamente os korbanot traziam pureza espiritual como pode ser o que que a nossa mesa ela pode trazer expiação espiritual limpeza pra gente a forma que a gente sentar pra comer quer dizer se a gente sentar na nossa mesa com comida kasher a gente fazer brahá com kavanah pedindo autorização pra shem pra poder usar o que é dele se a gente fizer uma brahá depois de agradecimento de tudo que a gente comeu se na nossa mesa a gente tá sentado falando de brei torá palavras de torá se a gente tá comendo com dere heritz com educação comer sentado não comer andando pela casa tudo isso funciona como um misbeah isso é um altar de sacrifícios pra shem e que isso pode limpar e principalmente o autocontrole então Bezrat Hashem eu tô escrevendo um vartorá sobre a paraxata shavua que eu vou tentar mandar hoje a gente pode ver que a comida é um dos maiores testes do ser humano tá escrito que o man o man que caía ele testava o povo judeu qual que é o teste a comida é um teste dificílimo de autocontrole do ser humano a palavra pão em hebraico lechem são as mesmas letras da palavra milhamah que é luta guerra porque que pão tem as mesmas letras de guerra porque quando a pessoa tá com comida na frente dela começa uma milhamah começa uma guerra se você vai se comportar como um ser humano ou se Deus nos livre você vai se comportar como um animal que tá comendo só pra preencher todos os teus desejos quer dizer você tá escrito que o tzadik ele come pra se saciar enquanto o rachá ele come toda a vontade dele então a mesa é uma demonstração é um serviço pra chá você conseguir comer as quantidades corretas comidas saudáveis que vão manter o teu corpo e não comer tudo que você tem vontade na hora que você tá com vontade o pessoal tá brincando na pandemia que a gente tá comendo demais o pessoal falou que sempre que perguntar fala que eu não tô comendo demais eu tô com corpo de atleta tô de que esporte de sumô não é isso a gente não pode mesmo na pandemia mesmo em dificuldades a gente tem que ter autocontrole não pode comer demais não pode se transformar num atleta de sumô só porque é a pandemia a gente tem que ter autocontrole na nossa vida sempre e o autocontrole ele funciona como um korban prachem é como um sacrifício pra espiar pra limpar todas as nossas transgressões então bezrat Hashem que a gente possa conseguir ter esse autocontrole e a gente possa usar a nossa mesa como um altar de sacrifícios pra Hashem com a nossa comida kasher com as brahot com as nossas falas de Torá na nossa mesa que tudo que a gente faça possa ser lechem shamayim como deve ser o uso do mundo material Deus não proibiu a gente de usar o mundo material ao contrário o Talmud fala que uma pessoa que deixou de aproveitar o mundo material a pessoa que fala olha eu sou muito elevado eu não quero mais ter prazeres do mundo material essa pessoa vai ser cobrada no shamayim Hashem vai falar pra ela eu te dei isso pra você usar no mundo por que você não usou então a gente deve usar o mundo material mas a call tem que ser lechem shamayim que a gente possa fazer isso só lechem shamayim pra poder dar saúde pro nosso corpo pra poder dar energia pra poder levar a gente pro nosso serviço pra Shem Amishná Dalet ensina pra gente o seguinte Rab Hanina Ben Hachinai Omer Rab Hanina Ben Hachinai ele diz pra gente Aneor Balaila aquele que fica acordado de noite E aquele que anda sozinho nos caminhos aqui em especial de noite a pessoa de noite que ele fica acordado e ele vai andar sozinho a noite a verdade é que Deus pra manter o livre-arbítrio pra manter o equilíbrio de forças durante o dia o que predomina são as forças de pureza e de noite o que predomina são as forças de impureza é por isso que a gente não deve ler Teilim tem muitos estudos de Torá que é melhor a gente não fazer de noite até Ratzotalaila até a metade da noite então por exemplo a gente não pode ler Teilim por quê? porque é o momento onde tem Tumar onde tem impureza espiritual no mundo pra manter o equilíbrio então aquele que anda sozinho de noite quer dizer que se coloca em perigo podem ter ladrões podem ter até coisas espirituais negativas que são os mazikim são aqueles que causam dano espiritual e aquele que permite que o seu coração ele comece a pensar coisas de vanidade aquele é como se tivesse se condenando à morte quer dizer essa pessoa ela está se colocando em perigo então olha que impressionante o quanto o estudo da Torá é importante até pra nossa proteção física todo aquele que está estudando Torá ele pode ser protegido mesmo de acidentes aqui do mundo material mesmo de de um assalto a gente o tempo inteiro está escrito que Davida Meller ele sabia que ele ia morrer no Shabat então o que que ele fazia ele não dormia ele não parava de estudar no Shabat e está escrito que o Malah Hamavet o anjo da morte não conseguia levar a Nechamad de Davida Meller então o Malah Hamavet não sabe o que fazer ele tem uma missão para cumprir ele precisa levar a alma de Davida Meller mas enquanto ele está sentado estudando Torá nem o Malah Hamavet nem o anjo da morte consegue ter domínio sobre a alma de Davida Meller e aí o Malah Hamavet ele fez um barulho do lado de fora numa árvore quando Davida Meller parou o estudo para ver o que que era aquele barulho ele caiu da escada e o Malah Hamavet conseguiu levar a Nechamad ele significa que todo momento que a gente está estudando Torá a gente tem uma proteção espiritual e física maior por isso que é tão importante mesmo se a gente está no caminho que a gente esteja sempre envolvido protegido com as palavras de Torá e aquele que faz coisas perigosas aquele que se expõe ao perigo de andar sozinho de noite sem pensamentos de Torá essa pessoa está se colocando em risco de vida então a gente tem que ser muito cuidadoso para não entrar em nenhuma situação de risco então aqui óbvio muita gente pergunta não mas espera aí se já está decretado no Shamayim o que vai acontecer por que eu não posso me colocar em perigo então olha o que o Talmud em Hirosh Hashanah ensina para a gente que é proibido para a pessoa ela passar do lado de um muro que ele está inclinado quer dizer um muro que já está para cair é proibido você passar do lado desse muro por que? porque toda situação de perigo que a pessoa se coloca agora é um momento que a justiça ela ela desperta a justiça sobre a pessoa então normalmente Deus ele governa o mundo com misericórdia mas situações de perigo são situações de justiça estrita se você se coloca numa situação de perigo significa até um ato de gava é uma demonstração de orgulho eu me garanto nos meus méritos então aqui Deus ele fala vamos ver se teus méritos são suficientes ou não então aqui não só a gente é julgado como normalmente com misericórdia aqui começa um momento de julgamento por din por justiça e com certeza é um julgamento muito mais perigoso então a gente nunca pode se colocar a gente não tem que ter medo das coisas a gente tem que ter medo de Hashem a gente tem que ter emunar mas é proibido a pessoa se colocar numa situação de perigo por exemplo qualquer esporte radical que a pessoa coloca a vida em perigo a pessoa saltar de paraquedas a pessoa fazer alpinismo coisas que tem estatísticas de morte muito altas é proibido pela Torá quer dizer por um momento de prazer que a pessoa quer ter no esporte ela está colocando a vida dela em perigo então isso é proibido a gente fazer pela Torá qualquer coisa que é desnecessário para a gente fazer óbvio se tem uma guerra se a pessoa precisa entrar numa situação de perigo por uma situação que ela precisa então aqui não tem problema nenhum mas por esporte com certeza é proibido a pessoa se colocar numa situação de perigo a Mishná rei a Mishná 5 fala o rabi hananya ele ensina pra gente todo aquele que recebe sobre si o jugo da Torá é retirado dele o jugo do reinado e o jugo das preocupações mundanas então o que a gente tinha comentado no começo da aula toda vez que a gente está dedicado pra Torá pra espiritualidade a Shem ele fala olha se você está tão dedicado pro lado espiritual eu vou te facilitar a vida no mundo material porque eu quero que você continue nesse caminho espiritual então se a gente receber o jugo das mitzvot o que quer dizer o jugo o jugo no português se a gente pegar no dicionário o que é jugo é uma peça de madeira que é colocada nas costas do boi no momento que ele vai puxar o arado então na verdade essa peça é um peso nas costas do boi mas qual é a grande vantagem do jugo o jugo ajuda o boi a trabalhar em linha reta quer dizer ajuda o boi a ter foco se não fosse o jugo o boi ele ia não ia conseguir fazer o trabalho dele ele ia desviar o tempo inteiro e não vai conseguir fazer o trabalho dele olha que incrível a comparação que os nossos sábios estão trazendo porque que as mitzvot elas são chamadas um ol um jugo porque as mitzvot elas são um peso elas tem um peso quer dizer a gente tem uma carga espiritual de 613 mitzvot então isso é um peso espiritual mas olha que incrível esse peso espiritual é justamente o que dá retidão pra gente na vida o que ajuda a gente a andar em linha reta se não fosse o jugo das mitzvot a gente ia se perder na vida a gente está vendo o mundo quer dizer a pandemia óbvio que a pandemia só ressaltou ainda mais os desvios que tem no mundo mas quer dizer a gente já vê que o mundo está um mundo completamente desequilibrado o mundo onde ninguém acha que tem obrigação de nada todo mundo só tem direito vem a Torá pra gente fala você tem na vida 613 mitzvot mitzvot são mandamentos os deveres a Torá não fala quais são os nossos direitos a Torá fala quais são os nossos deveres quando cada um faz o seu dever os teus direitos automaticamente vão chegar se você faz o que você tem que fazer você vai conseguir viver em paz você vai conseguir viver com alegria você vai conseguir tudo o que você precisa mas quando você passa a tua vida pensando nos teus direitos pensando no que você merece você vai começar a passar por cima dos outros é o que acontece na prática a pessoa tem o direito de fechar a Avenida Paulista pra fazer a manifestação dos ciclistas quer dizer e eu não tenho o direito se eu preciso chegar até um hospital eu não consigo chegar no hospital porque fecharam a Avenida Paulista então quando as pessoas estão preocupadas só com seus direitos a gente não consegue ter vida a Torá falou você tem deveres cuida dos teus deveres o mundo vai ser harmônico você vai ter tudo o que você precisa mas quando você começa a pensar só nos deveres vai começar a dar um desastre total então aqui aquele que recebe o julgo da Torá quer dizer que recebe o peso da Torá mas recebe com alegria Baruch Hashem é um peso que vai me encaminhar em linha reta na vida se não fosse a Torá a gente está vendo aonde o mundo está chegando sem leis sem moralidade Baruch Hashem a moralidade da Torá é o que mantém o povo judeu vivo há mais de 3.300 anos cadê as outras grandes nações do mundo já se afundaram nas transgressões em todos os desvios e a gente está aqui saudável e forte até hoje em dia então a pessoa que ela vai se dedicar Baruch Hashem para o da Torá então Deus ele vai tirar dela as outras preocupações o rei não vai convocar ele para os trabalhos antigamente era comum o rei quando ele quer mão de obra gratuita ele pegava súditos e obrigava a trabalhar quer dizer se você se dedicar para o rei dos reis então os reis não vão te chamar para o trabalho deles e as preocupações mundanas também preocupação com sustento Deus ele vai tirar de você qual é a prova disso olha o que aconteceu na história todo o povo estava no Egito eles estavam lá depois do falecimento de todos os filhos de Jacob e todas as tribos começaram a querer viver de acordo com a vida egípcia vamos viver como egípcios vamos viver com eles e o Paró chamou ele e falou olha vamos construir o Egito juntos mostrem que vocês querem ser parte da vida egípcia todas as tribos foram menos a tribo de Levi porque a tribo de Levi falou imagina a gente quer Torá e Mitzvot a gente quer continuar conectado com a Torá a gente não quer construir o Egito junto com os Egitos e fazer parte deles qual que é o final da história a gente sabe todas as tribos foram escravizadas pelo Paró com exceção da tribo de Levi aquele que recebeu Ol Torá ele se livrou da Ol Malhut se livrou do peso dos governantes e da preocupação com as coisas mundanas Bekola porek mimeno Ol Torá mas todo aquele que fala que o Ol da Torá o peso da Torá é muito grande esse peso da Torá então Hashem fala você quer o peso da vida não tem problema eu coloco o peso da vida nas tuas costas você vai ver que é um peso muito maior o peso da Torá Baruch Hashem é um peso mas é um peso que vem com um monte de vantagens Benotni Malav Ol Malhut Veol Der Heret é colocado é colocado sobre a pessoa o jugo do reinado e o jugo da preocupação material então com certeza a gente tem que saber que Bezrat Hashem quanto mais a gente está conectado com o Torá com o Mitzvot a gente está tendo a liberdade verdadeira o Talmud ele pega um passo da Torá e fala que as letras que estão escritos na Torá quando a gente fala das Luhot Abrit daquelas tábuas então está escrito que Deus escreveu nas Luhot Abrit os Aseret Adibrot os Dez Mandamentos como que Deus escreveu então a Torá fala não foi escrito com tinta isso foi gravado tá Harut Alaluhot isso foi gravado nas tábuas então o Talmud fala não leia Harut Eila Herut não leia gravado inscrito leia liberdade e o Talmud aprende daqui que não existe alguém livre como alguém que tem Torá e mitzvot como assim livre livre do que da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir a gente tem o dia inteiro mitzvot tem mitzvah tem a forma correta de fazer tudo até a gente está começando agora na nossa aula de Alahá de segunda-feira mitzvot de como a gente lava a mão de manhã tem mitzvot de como até como usar o banheiro da maneira correta olha que incrível tem mitzvot de quando a pessoa usa o banheiro tem formas da pessoa se trocar como a pessoa faz quando ela precisa tirar parte da roupa tudo isso tudo que a gente faz na nossa vida um monte de leis de alimentação o que que pode comer o que que não pode o nosso dia é feito de leis que história é essa que não é livre a não ser quem tem Torá então a Torá dá pra gente a liberdade verdadeira qual é a liberdade verdadeira que nós não somos escravos do mundo material então de novo é só olhar pra fora tem uma das paraxiotas que a gente vai ver daqui a pouquinho o paraxá reê o que que significa reê veja Deus tá falando pra gente não precisa só acreditar não é só emunar reê veja olha pro mundo olha onde o mundo tá olha a forma que vivem pessoas que não tem moralidade que não tem limites que não tem leis e olha como vivem as pessoas que vivem com o holo da Torá Baruch Hashem harmonia a alegria verdadeira o Shalom Bait que as pessoas têm todas as coisas boas que Baruch Hashem a Torá ela traz pra nossa vida então a gente tem que saber se a gente escolhe o holo da Torá isso vai dar pra gente a liberdade verdadeira a liberdade da dependência do mundo material a liberdade até de estar envolvido com coisas que não são pros judeus estarem envolvidos e infelizmente aquele que escolhe que a Torá é muito pesada que a Torá ela não é pra mim então Hashem fala se você não quer o peso da Torá vai vir nas tuas costas o peso do mundo e com certeza esse peso é muito mais pesado por que isso? porque a pessoa que vai se entregar pro mundo material falou Shloma Meller o mais sábio de todos os homens o Hef Kesef Lois Ba Kesef aquele que ama o dinheiro o dinheiro nunca vai saciar ele a pessoa que se entrega pro mundo material essa pessoa não tem descanso essa pessoa o tempo inteiro ela vai ficar perseguindo os desejos dela fala os nossos sábios ninguém sai desse mundo com metade dos desejos preenchidos quanto mais você deseja maior o buraco que você vai sair aqui desse mundo quanto mais os teus desejos vão se canalizando pra área espiritual aí sim você vai preencher as tuas vontades então Bezrat Hashem se a gente conseguir ter alegria do Or Torá mesmo que é verdade tem um peso não adianta a gente falar não cumprir Torá é moleza não é moleza é difícil a gente sabe no nosso dia a dia todas as mitzvot mas esse é um peso que tem benefícios esse é um peso que Baruch Hashem a gente vê na nossa vida o quanto tá valendo a pena viver uma vida de Torá e mitzvot uma vida de moralidade uma vida de regras quando a gente tem a essência de um judeu olha só o quanto a vida de um judeu ela gira em torno da ordem o nosso nosso livro de rezas é o Sidur Sidur vem da palavra Seder ordem a gente tem o Seder de Pesach a pessoa que faz o casamento é o Messader que do Shim tudo gira na nossa vida judaica em volta de um Seder de uma ordem se a gente tem ordem na vida se a gente segue as leis da Torá que dão pra gente esse caminhamento que dão pra gente essa ordem na vida Baruch Hashem a gente tira das nossas costas o resto do peso do mundo mas se a gente acha que a Torá é pesada então a gente acaba aguentando nas costas o peso do mundo e com certeza a gente vê como isso é muito mais pesado do que o óleo da Torá que dá pra gente uma vida de liberdade verdadeira e uma vida de harmonia Baruch Hashem e uma vida